gente pode falar de hoje está incrível com uma convidada muito especial aliás é um convidado mais especial que hoje perceberam né estou muito feliz que estou com a minha amiga e médica dermatologista adriana vilari dri é mãe da catarina do antônio francisco mulher do matheus já escreveu dois livros é membro da associação brasileira de dermatologia e ela vai contar tudo pra gente oi dri tô muito feliz está aqui ai que sucesso parabéns eu que tô muito feliz aqui obrigada pelo convite mas o seguinte você já escreveu livro já teve filho faltou só o que plantar árvore já plantei você sabe que quando eu tive as crianças a minha mãe é que é falecida sempre falava aí você tem que plantar uma árvore então nós filhos que é então ditado na casa eu morei 15 anos filhos numa casa e nessa casa eu plantei três jabuticabeiras para as crianças é e ali eu acabei pondo a quando você tem o bebê né o umbiguinho quando cai eu pus na na hora os três nasceram nessa casa e eu plantei as três árvores uma para cada um não acredito é fiz uma pergunta bom máximo e é realmente a dri é uma mulher assim aquelas mulheres que fazem tudo que acontecem e eu sou muito fã compõe de trabalho há muitos anos ela é minha médica então vamos falar nada também se eu não tiver bem também se se reclamar aqui com ela entendeu bom muitas perguntas vão começar com o seguinte quais são os cuidados básicos quando a pessoa alguém chega lá pela primeira vez que você fala olha tem que lavar o rosto com sabonete o que é uma prática comum porque é bom porque você dorme enquanto você dorme a pele respira você tem uma troca das células então não é o ideal porque quando a sua pele vai absorver quando você vai dormir tem que pensar que a pele limpa o metabolismo relaxa você não tem ar condicionado o sol o vento você tá com a pele limpa tudo que você colocar na pele à noite você vai ter uma melhor absorção então é muito legal que você esteja com a pele limpa então lavar o rosto de manhã e de noite sabonete líquido ou qualquer um aí você vai adequar hoje o mercado tem tudo disponível a todos os preços então isso é super importante a gente falar que às vezes as pessoas deixam de fazer porque elas acham que o fator do do preço é um fator limitante mas tem hoje sabonetes líquidos e em barra de todos os valores única coisa é adequar o seu tipo de pele quem tem pele mais oleosa opta por um produto para controlar a oleosidade quem tem pele mais seca ou sensível um produto que não vai deixar a pele mais sensível ainda filtro solar é isso que todos os dias mesmo em casa outro dia eu tava com uma amiga minha que ela falou que não passa mais filtro solar para ele está ótimo por acaso não vou dar detalhes aqui mas aí eu também li outras matérias que tem algum filtro que faz mal para a pele ou isso é mito tati assim quando os filtros começaram a quase 30 anos atrás eles continham algumas substâncias realmente que eram mais irritantes que eram mais tóxicas só que a quantidade que você usa para o rosto diariamente é pequena a indústria farmacêutica e de cosméticos evoluiu muito muito então ninguém nenhuma grande empresa não tem nenhum conflito de interesse mais uma avena uma la roche posse uma galderma ninguém vai criar um produto que vai ser tóxico entendeu entendi e o filtro realmente protege da pele e é um anti envelhecimento ou não só não deixa o sol não envelhecer a pele não ele além de ser um anti envelhecimento existem pessoas que têm uma tendência genética existem síndromes hoje que a pessoa pode desenvolver múltiplos cânceres de pele pele clara e morena mesmo morena exatamente isso não esses dias no consultório eu peguei uma moça jovem de 33 anos a mãe negra e o pai branco e ela teve um câncer de pele então não é uma coisa incomum é você pode ter a raça negra também tem múltiplos câncer de pele até do tipo melanoma então o protetor todo mundo para deveria ser usado todo dia eu acho que a griga a maior briga é qual o fator 15 30 50 100 e qual o fator acima de então acima de 20 30 é o ideal para o dia a dia agora quem tem câncer de pele aí muda é acima de 50 e outra coisa eu passo eu geralmente eu passo o filtro aquele incolor e depois eu passo com cor que me falaram que bloqueia mais é verdade é assim ó o filtro com cor ele realmente bloqueia mais band-aid né na pele é ele tem uma coisa que chama óxido de zinco e o sulfato ferroso que ele protege a pele então é realmente ele é mais eficaz quem tem tendência a melasma câncer de pele o ideal seria usar filtro com cor quem não gosta porque suja a roupa aí pode usar o incolor e tá ótimo uma pergunta também que as pessoas sempre fazem rocutã quando tomar porque assim além das pessoas quando tem a acima e tal meninas mais jovens ou até qualquer eu tava lendo uma reportagem da angelina jolie e que ela toma essa celebridade de hollywood para deixar aquela pele que dá uma esticadinha na pele verdade não é porque faz super mal para o fígado né tem que cuidar então isso que eu ia falar o que que é o rocutan rocutan é uma marca que chama isotretinoína uma medicação que foi uma patente por muitos anos e o que que ela faz ela atrofia a glândula sebácea para ela atrofiar ela tem uma dose dependente com os anos com tantos estudos existe no mercado há mais de 30 anos é chegou-se a uma conclusão que em pequenas doses ela pode melhorar a oleosidade e ajudar o aspecto mais mate a pele fica com os poros mais fechados e tem quem diga que a pele você até tem uma ação anti envelhecimento mas precisa ser controlada pelo médico porque ele é metabolizado pelo fígado mulheres que usam e engravidam ele é teratogênico então pode causar anormalidades no feto então existe um risco para a medicação não é uma medicação ai vamos tomar tem que ir no médico exatamente até porque a receita é controlada então não pode tomar de qualquer maneira ainda mais porque a meninada gosta de tomar e gosta de beber né exatamente agora vamos falar de um assunto que eu adoro gente eu sou eu sou muito vaidosa sobre os lasers antigamente vamos falar que hoje em dia também mudou muito né em décadas a gente a gente né o ser humano morria sei lá com 50 anos há mais ou menos hoje em dia a gente vive até os 80 a gente tá aí pra mais né já já nasceu quem vai viver até 105 anos e eu tava perguntando pra adri ela falou que ela tem várias pacientes de 90 anos super vaidosas me conta um pouco essa história legal depois eu te faço outra pergunta porque antigamente vamos falar assim hoje em dia eu acho que as meninas vão mais cedo numa clínica eu comecei com 30 anos na dermatologista é acho que você foi uma das primeiras dermatologias que eu fui e hoje em as meninas vão mais cedo e continuando até mais tarde antigamente assim o que que mudou de idade eu acho que as pessoas mais novas querem fazer muita coisa que antigamente não existia mas as pessoas estão durando mais também então querem fazer até 80 anos procedimentos me explica um pouco essa essa geração essa é que eu acho que mudou muito a informação informação então hoje as pessoas têm mais acesso mais informação é as redes sociais realmente hoje todo mundo aparece fazendo alguma coisa tem que tomar cuidado como tudo na vida eu falo que assim todo o excesso é ruim mas o cuidado da pele praticamente hoje você já tem que passar a ver que passar de geração para geração quantos anos pode fazer o primeiro botox eu acho que assim quando você começa a ter umas marcas normalmente a partir dos 30 tem gente que faz 18 tem eu acho certo e errado eu tento orientar eu acho que é assim para prevenir a pessoa eu enrugo muito eu faço uma ruga de expressão é até uma prevenção entendi mas todo o excesso tem que tomar cuidado e as pessoas como vivem mais querem se cuidar que eu falo se imagina uma mulher de 50 ela vai viver pelo menos mais um terço da vida dela gente que loucura ela quer muito bem a mulherada né entendeu então ela se cuida eu brinco que eu tenho mulheres de 80 anos fazendo plástica é maravilhoso isso gente não é só a mulher os homens também tátios hoje os homens quanto é 60 40 30 hoje 30 30 para 70 os homens vão 30% do nosso público diário é o masculino gente escutem essa informação tem que tomar muito cuidado hoje com os preenchimentos até em lugares que nós chamamos a exóticos então hoje nós temos pego como eu falei para vocês devido a outra ação que nós temos na clínica que faz diagnóstico de pele preenchimentos de pênis que podem dar necrose com tendo que levar até a amputação mas tem caso aqui no brasil tem muitos casos existem clínicas que colocam até 20 ampolas de ácido de ácido hialurônico não de algumas o que nós pegamos até hoje foi de ácido hialurônico e para aumentar o para aumentar o volume e o tamanho e tem risco então gente por favor cuidado com os procedimentos procedimentos com não médicos e no glúteo cuidado também tudo tem que tomar cuidado na tarde porque tudo pode complicar e vocês têm que saber que produto foi colocado tem gente que coloca até 80 ampolas nos glúteos e lá nos estados unidos chama brasilian bump uma coisa assim não é eles eles põem no glúteo para ficar com o mundo brasileiro para ficar com o mundo brasileiro é isso aí mas é silicone também então nos estados unidos não eles usam ácido hialurônico que o silicone a não ser a prótese é proibido agora aqui no brasil tem gente fazendo silicone e grandes quantidades de ácido hialurônico de qualidade duvidosa então cuidado da se informem porque isso pode levar até a morte que loucura né a gente tem homem casando com 60 anos tem mulher casando com 60 anos então a pessoa quer tá bem é porque antigamente a pessoa via a gente tava não vou me cuidar e também não era assim essa procura das pessoas pela perfeição acho tá muito bom primeiro pelos filtros do instagram eu mesmo às vezes eu coloco um filtro no instagram para se contar leve e falo dri olha eu quero ficar com essa cara aqui tá eu falo que não dá eu quero ter essa cara aqui que não é que fica aquele olho de gato boca maior e você você fala para paciente tipo chega aí eu falo eu já perdi muita louca que não ia fazer amiga você tá louca não já já tem parte eu falo que o paciente tem a cara do médico tá assim tem gente que chega e falar eu vim para fazer preenchimento eu falo não mas vamos tratar a pele tem outras coisas antes eu falo que o preenchimento é a cereja do bolo e aí a pessoa que veio para isso ela vai em outra pessoa para fazer uma vez você me falou uma coisa muito legal que ficou na minha cabeça eu tô falando de preenchimento porque tem vários instagrams que a gente segue né aliás todo mundo em casa que tem aquelas pessoas que transformam que transforma daí você me falou assim tati é não sei se foi você tá mas alguma amiga minha flotante preenchimento é para gente feia que gente bonita fica feia e gente feia fica bonita se acha isso mas tem que tomar esse cuidado que tem muita gente que era bonita não é e que hoje tá feia por excesso de preenchedor e nós vamos ter como nós já estamos tendo hoje na clínica nós temos um ultrassom que faz diagnóstico de pele então você consegue ver o quantidade de preenchimento esses preenchimentos hoje nós sabemos não tem marcas diferentes é por isso que fica deformado ou não é a então tem marcas diferentes tem que tomar cuidado com que produto você está usando peça a bula você tem direito a isso então eu falo eu para todos os nossos pacientes eu falo olha eu tô te aplicando isso aqui isso é super importante porque você pode mudar você pode ir em outro médico e você sabe o que você utilizou mas vamos explicar um pouquinho preenchedor é bio estimulante é como que fala preenchedor ele preenche uma roupa existem existe não é silicone com antigamente então o silicone infelizmente está voltando está voltando a gente já viram aquelas aquelas atrizes americanas outras tem uma maravilhosa até morreu uma jovem de 40 anos é para retirada de silicone rô no glúteo as pessoas ainda estão fazendo está voltando chama-se o bmma que é um polimetil metacrilato tem que tomar cuidado porque é um produto que não sai e mesmo ácido hialurônico hoje tem estudos que ele é parcialmente reabsorvível mas tem tem coisas que ficam tem coisas que não saem e outra pergunta aqui que eu tenho isso na minha cabeça também é igual você colocar uma bexiguinha d'água você pega bexiguinha d'água pequenininha põe água quando você tira água aquela naquela borracha toda enrugada é isso cada vez que coloca um preenchedor sem colocar mais e mais e mais ou não ele fica não cai é assim existem planos que você coloca você pode por ele mais profundo mais superficial existe hoje existem produtos que são só para hidratação da pele então eles são mais superficiais existem produtos para fazer um lifting então eles têm um outro plano é profundo existem produtos que eles vão deixar é dar mais volume para quem não fica marcado assim não se puser demais fica tem que tomar cuidado com o preenchedor tem gente coloca no nariz é o nariz o nariz nós na clínica não fazemos é um grande risco que pode acontecer é importante que pode acontecer é uma área que tem risco de cegueira tem risco de embolia tem principalmente quem tem cirurgia prévia cirurgia plástica de nariz nossa tem que tomar cuidado na clínica nós não fazemos nariz e assim antigamente quanto tempo existe esses lasers todo mundo faz que é um sucesso eu adoro laser tá eu só o primeiro laser que saiu foi o laser de co2 que não era fracionado isso tem mais de 20 anos uns 25 anos depois começou que é para que se é o dois para quem é ali então o laser de co2 é o laser que ele atinge todas as camadas da pele ele serve para rejuvenescimento cicatriz de acne flacidez estrias esse laser hoje caiu em desuso porque ele hoje é fracionado fracionado causa menos dano menos risco de cicatriz menos risco fracionado porque ele é quadradinho assim porque ele deixa umas áreas de pele lis é sã e aí essa pele sã ajuda a cicatrizar melhor não é inteiro não é inteiro não é como se fosse uma carne viva porque antigamente ficava era ficava em carne viva exatamente isso e e outra forma ou terra não sei também a evolução foram assim primeiro vieram os lasers aí veio laser de pelo laser de vaso o que que é o laser ele busca um pigmento ou ele trata o colágeno ou ele melhora o vaso então cada um vai ter uma ação por isso que tem laser para vaso laser para pelo que a cicatriz para colágeno e você vai associando os tratamentos associados têm melhores resultados e aí veio uma nova geração de ultrassom que trata o músculo então eu costumo dizer que nós envelhecemos em 4d você tem uma perda óssea uma perda do músculo uma perda de derme de epiderme então muita o ideal é que você não tem nenhum ganho a gente não tem nenhum ganho na pele o ideal é que você trate em camadas tá e aí vieram os fios os preenchedores os bioestimuladores então fio gente uma coisa muito louca porque o fio se traciona assim né mas o fio é um dos mas eu vou te falar acabou de chegar né da coréia e o fio é um sucesso porque ele é reabsorvível ele realmente faz uma atração como se fosse uma plástica não é uma plástica porque a plástica é um corte mas o fio para quem não quer fazer uma plástica ele é um tratamento que vai te mantendo hoje nós temos um histórico de mais de 12 anos de uso de fio graças a deus sem complicações tem tanta imaginação para inventar tudo isso a tecnologia a ação estudos né isso é uma área que cresce muito mas você acha que cresce muito no brasil não no brasil né se que são são vem de fora os lasers tal mas assim qualquer diferença da brasileira para americana para europeia para asiática assim a brasileira gosta mais de ultrassom a americana gosta mais de preenchedor tem uma diferença eu acho que brasileiro é muito vaidoso né é o brasil realmente é assim mais tem é o terceiro país de maior consumo do mundo em produtos de beleza em tratamento clássica também plástica primeiro é aos estados unidos até pela extensão né segundo são os países asiáticos coréia elas são muito muito a pele dela são maravilhosos e diferente a pele também né você sabe que eu tive lá e eu perguntei isso até numa clínica e é muito engraçado como é são conceitos por isso que eu te falei informação na coreia nós fomos numa clínica que estava sentada na sala de espera a avó a filha ea neta então é uma é um conceito de geração para geração é cultural cuidar da pele independente da faixa etária desde adolescente desde criança mas não não é um laser mais cuidado cuidado creme eles acreditam muito em filtro solar em creme tanto que é uma coisa incrível no farol para você atravessar a rua tem um ombrelone na vai então é o máximo você vê todo mundo parado debaixo do guarda-sol atravessar a rua mas eles não tomam só eles não tomam só a pele bronzeada é começar um conceito que tem dermatologista que você vai que está queimada tal é que assim nós moramos num país tropical nós temos verão praticamente o ano todo e as pessoas gostam de tomar só a única coisa que eu falo tem uma vez por ano pelo menos dá uma checada nas pintas quem tem histórico de câncer de pele em família do tipo melanoma base celular tem que ir ao dermatologista usar um filtro solar mas eu acho que fica muito cara de saúde você não acha da doença sem falta de vitamina D que não toma só não dá isso é constatado lembra na pandemia como nós estamos vivendo mais você pegava eu lembro assim quando eu era criança na pré escola a minha mãe tinha 30 e poucos anos ela se vestia como uma senhora era com exatamente hoje uma mulher de 50 60 anos tem fácil aparência de pelo menos 10 a 15 anos em início não é uma mulher toda sóbria com 50 anos com 60 anos eu vou te falar eu adoro cabelo comprido e daí eu lembro que as pessoas ficam assim para mim ai usa muito cabelo comprido agora porque daqui a pouco eu tenho que cortar o cabelo eu falei gente esquece eu nunca vou ter cabelo eu não gosto e eu não gosto essas coisas também acho que passaram da moda existe mas hoje em dia falar que ai quando você vai ficar mais velha é moda gente cabelo curto que eu tô mais velha ai que aparece velha com cara de criança essas coisas não existem mais porque não existe mais um novo assim existe na 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 da idade mas existe esse negócio ai cabelo comprido ou curta para jovem ou mais velho isso mudou a graças a né chega de taxa não tem isso hoje as pessoas são que ela sabe o que eu falo moda você faz a sua moda talvez para você o cabelo comprido fique mais bonito para uma mais jovem o cabelo curto fica mais exatamente existe e se você tem que estar bem com você mesmo né a sua autoestima começa quando você tá feliz com você mesmo um assunto emagrecimento com a pele é eu também li uma reportagem que esses remédios os em pique esses esses remédios que é quando você perde muito peso a gordura do rosto também ela some e o rosto cai eu eu com a idade eu tô já fico fazendo aqui que eu acho que as vezes já caiu que fica meio flácido aqui que a gente fica mais velha me conta um pouco tem uma ligação quando você perde algum vai até agora no segundo semestre vai sair uma nova medicação que você vai perder de 25 a 30 por cento é quase uma bariátrica nossa então você perde toda a gordura perde do rosto perde do corpo que é o monjauro parece então vão existem as atuais perdem até 15 20 por cento que já é bastante mas gordura corporal normal no rosto principalmente também gordura no corpo todo você tem gordura no rosto então o que que acontece a perda de gordura é tão rápida que o rosto realmente dá uma escorregada mas se eu tomar se eu fizer dieta é a mesma coisa se você perdeu uma grande quantidade de peso sim achei que era só essa medicação não é que essas medicações hoje você tem tá tendo essa perda importante de peso então tem muita gente perdendo 10 12 20 quilos e aí você sente no rosto tanto que todo mundo tem dito faces os em pique não é só os em pique a perda do peso gente não é só né você perder peso é mas gordura a gente sabe que tem que tomar cuidado porque não é só estética é saúde né tarde a gente é o que que você achou que mudou depois da pandemia em relação a saúde saúde é na minha opinião as pessoas hoje procuram mais realmente os tratamentos médicos como um todo até porque na pandemia é teve esse baque né que quem tinha alguns problemas como comorbidades hipertensão diabetes tinham mais doenças autoimunes as doenças autoimunes então acho que as pessoas hoje estão mais preocupadas com a sua saúde estão preocupadas com fazer exercício físico até para longevidade e com medo de uma deus nos permita que não aconteça de uma nova pandemia né bem-estar se as pessoas estão cuidando mais da mente também não só de fora a mente foi muito prejudicada na pandemia muito muito dos jovens e das pessoas mais velhas mas eu percebo que depois muita gente foi a traca né que a gente ficou sem fazer nada depois assim não aumentou muito o número de pacientes depois da pandemia todo mundo querendo se cuidar a todo mundo todo mundo quis tirar o atraso as pessoas ficaram muito isoladas mas a pandemia foi muito bom para esse aspecto achou eu achei engraçado é a segunda pessoa que fala isso achei que para a pandemia as pessoas aprendem na nossa área na dermatologia as pessoas começaram a se cuidar o home office trouxe o tempo para as mulheres que não conseguiam ter para cuidar da pele do cabelo ter um tempo para elas hoje muitas empresas não voltaram mais full time né e acho que nem voltarão e isso será hoje nas entrevistas ontem até foi uma discussão com mulheres né empreendedoras me contando muito legal e uma das 50 mais 50 mais uma dos um dos questionamentos é que hoje numa entrevista de trabalho as pessoas perguntam existe um day off eu posso trabalhar um dois dias da minha casa algumas áreas isso é impossível por exemplo na vida da sua não dá médico dentista como é que vai fazer a home office não dá mas algumas áreas as pessoas querem essa qualidade de vida essa geração mais nova tá vindo é isso mesmo mas você acha que eles estão assim essa geração mais nova tá vindo mais preguiçosa ou é uma nova era de se cuidar um pouco tem um dia off não ficar tão na loucura porque gente eu acho difícil se começar a trabalhar não tá acho complicado isso então tem existem duas correntes né o que eu falo primeiro depende da sua profissão será que você consegue ter essa facilidade tudo e também depende do que você quer ao longo da sua carreira sim é ter um day off ou trabalhar de casa ter uma flexibilidade dos horários eu acho que será uma grande tendência no futuro engraçado mas é muito importante também o contato diário de equipe eu acredito eu gosto de gente eu acho que é muito isolado só dá eu não sei eu falo que você aprende até com o olhar das pessoas entendeu não é então eu eu gosto de pessoas eu trabalho com pessoas o dia todo e eu acho que esse contato visual relacionamento né pessoas conhecem hoje em dia nem vão se conhecer pessoas conhecem aplicativo então falando isso ontem é muito engraçado bom mas é um novo é uma nova geração e a gente tem que também se adaptar a nova geração porque às vezes a gente também a gente eu a gente eu vim de outra geração né agora uma pergunta tô vendo seu cabelo aí eu quero perguntar cabelo antigamente existe um vários carecas ainda existem mas assim uma coisa que se você quiser você não precisa mais ser careca não precisa usar mais peruca tem agora vários a cabelo é uma cabelo me conta porque mudou uma nova fase em 20 anos mudou mudou em 20 quando eu comecei a trabalhar trabalho há 32 anos quando eu comecei a trabalhar existia uma única coisa minoxidil não e peruca e existe um remédio para tomar que era uma vitamina a nos últimos anos isso vem evoluindo muito saíram medicações que bloqueavam a ação da testosterona então minoxidil não há muitos há uns 15 não 20 anos atrás lançaram uma medicação que se chama finasterida que ela fazia um bloqueio da testosterona periférica e melhorava muito a tendência da queda de cabelo aí vieram cada vez mais medicações e nos últimos três quatro anos lançaram o minoxidil vioral que lógico precisa de um acompanhamento médico mas é impressionante eu falo que nós vamos ter uma fase pré-minoxidil vioral e uma fase pós-minoxidil vioral então hoje quem tem genética se começar a tratar de quanto cedo de melhora não de quando se passa de grama depende depende de paciente depende você tem que fazer um histórico se tem comorbidade não tem mas normalmente eu não uso doses altas então você dá minoxidil passa alguma coisa também passa via tópico é do suplementação com silício adoro o silício hoje é muito mais usado do que a biotina até para queda de cabelo e existe uma técnica que é uma terapia celular hoje que você tira um pedacinho do seu couro cabeludo centrifuga e injeta suas próprias células do folículo para estímulo do crescimento são é existe um fator de crescimento natural seu mesmo no seu couro cabeludo e adianta ah funciona super bem e aquela meso então a meso também é só vitamina tem laser é só vitamina e cresce muito mas além de tudo isso tem também essa parte que o pessoal está fazendo transplante que melhorou muito porque antigamente ficava uns fios assim não ficava um estufinho que parecia cabelo de boneca e hoje em dia gente hoje existe uma técnica nós não fazemos mas tem muitos cirurgiões plásticos e até para mulher né faz chamar fio eles põem fio a fio tira daqui e coloca aqui e pode fazer nas sobrancelhas que incrível a gente mudou muito né e alopécia gente para quem não sabe teve o negócio do oscar teve aquele aquela cena horrorosa né do will smith foi defender a mulher que sofre de alopécia fizeram uma brincadeira alopécia é real que quando cai não cresce nunca mais então existem alguns tipos de alopécia existe uma alopécia que chama alopécia areata alopécia tive muita fé eu sempre acreditei acredito falo que é deus mostra todos os dias eu sou super fã de né tenho muita fé em nossa senhora falo que é minha mãe então aí eu tenho uma relação muito forte e o padre realmente é um amigo super especial começou com a relação amizade depois ele virou paciente ou paciente para amizade começou na verdade numa peregrinação que aí eu me tornei amiga dele e o padre tem um dom especial ele tem uma palavra assim que eu falo que ele é um coaching espiritual para a alma de cinco erros a gente já falou dos acertos né cinco erros que as pessoas fazem com a sua pele dormir você já falou de dormir maquiada excesso de sol sol cuidado com produtos errados o cigarro todo mundo sabe que cigarro não faz bem eletrônico também não faz bem igual não não é tudo igual né tem nicotina não tem 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 não tem a grande maioria tudo tem nicotina então nicotina é um vaso constritora ela diminui a circulação na pele fica com aquelas coisinhas aqui ó fica com a ruga porque a ruga de repetição não se na verdade é o código de barra né gente achava tão feio aquilo a pessoa toda é aquilo é feio pra quem era fumante crônico você vê muito muito e a cor da pele fica meio cinza fica porque faz vaso fica com a constrição ela não tem aquela circulação abundante na pele que mais alimentação alimentação e o sono que são super importantes para pele alguma dica para pele ficar boa através da alimentação além de beber muita água quantos litros por dia dois tá bom né é evitar fritura fritura quem come muita fritura sabe que a pele fica muito oleosa eu sofro eu sofro eu amo fritura eu sofro mas eu não tô comendo doce açúcar e o açúcar eu acho que pior que a fritura ainda que a gordura o açúcar porque o açúcar libera muita ele causa uma coisa que chama glicação que vai destruindo mesmo né um oxidante das células e o açúcar não faz bem nem para pele nem para o microbioma né que hoje é tão falado você tem um desequilíbrio porque microbioma todo mundo diz que o ser o intestino é o segundo cérebro não na minha opinião intestino é o primeiro cérebro tá muito falado isso então o que nós temos nós temos uma flora de bactérias de vírus de fungos que vivem em equilíbrio na nossa pele e o intestino tudo que você come que inflama o intestino por exemplo então comidas ricas em açúcares ricas em gorduras ele faz com que a sua flora o seu microbioma intestinal fique desequilibrado e quando ele desequilibra ele diminui a absorção de muitas medicações quem mais entende de microbioma são japoneses e eles tratam hoje doenças como diverticulite doenças intestinais com probióticos e alimentação é um foco dele que engraçado né e menopausa para mulher que que afeta na pele tudo né eu acho que a pele despenca eu acho não é assim tá eu já falo despenca a gente é só não é jesus o caso horrível essa semana falo que só falei sobre isso quase tive uma live ontem tive esse simpósio é assim menopausa é um período em que você para de menstruar e que você tem uma parada da produção dos seus hormônios qualquer idade não pode ser precoce tem gente com 36 42 e pode ser normal é 50 e poucos normalmente é próximo aos 50 a partir dos 46 anos você já entra nessa fase de climatério e aí você tem alterações hormonais que seus hormônios vão parando né vão diminuindo a produção até parar eu falo que menopausa não acaba porque as pessoas falam aí acabou a menopausa não se continuar sem produzir hormônios mas você tem que repor então ter que repor não é todo mundo que pode então minha mãe nunca repôs então é uma fase que hoje ainda é muito discutida existem médicos que repõem médicos que não repõe existem pessoas que podem repor e pessoas que não podem repor quem não pode isso é importante quem não pode repor tem quem tem histórico de câncer de mama câncer de útero câncer de ovário alterações como famílias que tiveram aneurismas tem doenças vasculares nem se você perdeu existem alguns tipos de hormônios naturais mas isso eu falo gente reposição hormonal é sério procure um médico médico seu médico ginecologista endocrinologista que vai poder te orientar agora eu vou envelhecer mais porque eu não reponho não tem tanta coisa boa gente é e tem mulher que não tem sintoma olha isso a mãe não teve sintoma então deve ser tido não percebeu mulheres que não tem tata será tem muita mulher que não tem sintoma e aí passa bem e eu falo não existe essa regra tem que repor tem que ver o que você pode fazer e o que você quer fazer também é uma loucura e tiroide mesma coisa tem que acompanhar hoje existe uma coisa que chama-se exame de rotina todos nós deveríamos fazer tanta coisa né mas tem que fazer não tem jeito é por isso que nós estamos vivendo mais antigamente ninguém fazia com 60 anos a pessoa morria do nada hoje não ela sabe se ela tem uma doença cardiovascular ela sabe se ela tem um histórico de aneurisma sabe tudo hoje as pessoas vão fazendo essa prevenção para poder viver mais e melhor de uma pergunta mulher adora uma boca né eu vejo assim que eu gente e sabe o que eu tava reparando que os homens não gostam tanto de mulher tão bocuda quanto as mulheres gostam eu sei porque às vezes é quando é tipo assim vários amigos meus quando eu vi uma mulher com aquela boca que tá muito falsa falam nossa pessoa soubesse quanto isso é feio e daí quando é porque acontece isso eu acho lindo a mulher bocuda realmente às vezes não tá proporcional mas porque é uma coisa mulher faz as coisas para outra mulher eu acho que na minha opinião se acha as mulheres não estão preocupadas em agradar os homens e sim meio que existe elas clãs comparativos é e a pessoa tem que ter bom senso tem gente que não tem estrutura para ter uma boca tão grande tem gente não consegue falar não fica bom mas tem gente que não tem boca né daí tem que colocar ou não não é que tem colocar se a pessoa quiser sutilmente imagina uma pessoa que nunca teve lábios de repente ela aparece com uma boca assim não combina nem vai ficar bom e você fala não vou por aí eu falo mesmo que a pessoa fala tchau tá bom pode ir pelo menos não fui eu que fiz porque eu falo que hoje a sala de espera você pode ficar até assustada e embora eu sei mas a pessoa tá lá na sua sala de espera daí aparece uma mulher assim horrível falar eu não vou estar aqui mas às vezes foi outro médico que fez mas as pacientes quando sobem já perguntam aí ela não é sua paciente né não foi você que fez aquilo eu falo não isso é muito bom sim porque a pessoa ai levou um susto né fala calma eu tô arrumando tô arrumando tem umas que não tem nem como arrumar viu não mas tem que fazer uma operação é só com cirurgia e mesmo assim não dá às vezes para tirar tudo com cirurgia isso é o ácido silicone silicone é são procedimentos mal feitos como que é para você assim você é uma médica mais discreta tem cada médica cada médico cada médico trabalha eu acho muito engraçado os médicos alguns médicos que eu sigo não só na dermatologia tá tem várias outras áreas e os médicos assim postam de maiô na praia look do dia é eu vejo pouco às vezes estudo porque o que eu gosto de ver nas redes sociais dos médicos são as dicas eu adoro tem os nutricionistas tem uns fica dando dica ai gente não faz isso eu acho isso sensacional pessoas que estudam e falam agora eu não tô lá no instagram para ver o look do dia daí eu vou ver a blogueira minha amiga se vê o abraço vela lá rua de qualquer uma então eu te pergunto como que é a vai é vaidade ou se acha que é o mundo é um mundo novo vou falar olha quando começou a pandemia eu nunca gostei muito mesmo de aparecer na nas redes sociais super discreto porque eu acho que assim você tem que tá ali informando eu sou dessa informação informação sou médica né então existe uma toda uma formação que hoje já foi quebrado esse tabu e quando começou a pandemia eu lembro que uma paciente me ligou e falou nós temos que fazer uma live eu falei live meu jesus que que eu vou falar tudo fechado e realmente eu fiz começou e ela falava ai grava um vídeo foi muito informativo eu adorei no fundo porque assim o que que eu o que que nós percebemos né as lives serviram como uma nova televisão a televisão na pandemia passava muita coisa ruim e as lives informado então assim o diretor tá assim ó né diretor e aí as pessoas queriam ver uma nova uma novidade então assim você dava receita caseira a pessoa que tava incrível lá em roraima lá no nordeste que não tinha acesso talvez a sair ninguém podia pegar avião então foi muito legal e eu acho que hoje realmente as redes sociais são novo cartão de visita a ninguém hoje de falar que é meu cartão ninguém não existe mais cartão e cada um você vou falar olha eu já estudei já fiz curso já fui me atualizar sobre isso e o que eu cheguei a conclusão é que você tem que ser na rede social que você na vida real no seu consultório tá assim tem gente que gosta de mostrar o look tem gente que gosta de mostrar o corpo eu não tenho esse perfil eu gosto de informar eu gosto realmente eu adoro ir para congresso adoro viajar adoro novidade adoro tecnologia e a vida pessoal eu acho que as pessoas até tem um pouco de curiosidade mas é isso aí que você falou eu sou mãe da catarina do antônio do francisco mais importante sou casada e você anda para o seu meio entendeu você pode postar um aniversário você pode postar quando está no casamento bonito ou você tem uma uma um instagram da clínica o instagram da sua vida pessoal mesmo porque às vezes você não quer abrir certas coisas para algumas pessoas entendeu gente não é medo né tá de segurança tem tudo isso mas eu não entendo porque assim eu acho que tem gente que eu acho que a vaidade do ser humano tá subindo na cabeça eu porque assim não tem porque eu tô a fim de ver uma médica ali para dar uma dica eu não realmente não tô a fim de ver o look do dia daí a gente faz isso tem dois instagrams que eu acho importante também a gente tá que é médico né tá bonita quer sair eu acho meio engraçado mas eu acho que é o ego eu acho que médico é muito vaidoso em geral tem médico vaidoso tem médico que não é tão velho é tem gente que tem um ego maior mas é o que eu falo hoje a gente tem que ser todo mundo é igual né tati não tem jeito a gente a gente vai para o mesmo lugar eu também acho que ninguém é melhor que ninguém eu falo cada um tem uma fórmula que acha que funciona para ela então eu não critico mas eu não consigo hoje em dia a gente nem pode criticar mais nada porque tudo e tudo é às vezes você faz maior sucesso fazendo o que faz né isso aí eu acho que até às vezes postar foto de biquíni no instagram essas coisas até dá mais audiência mas aí também você tem que ter um corpinho em dia tem que estar segura de si e aí é cada um cada um né tem que também ser meio mundo real né tarde porque tem muita gente que retoca tudo essas fotos né gente tem face tunis então as pessoas vão lá e retocam daí você essas pessoas engraçadas mesmo de rosto né a pessoa é uma pessoa no instagram da quando você encontra meu deus quem essa pessoa exatamente eu tenho muitos colegas falam não 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 posta não porque eu ainda vou dar um retoque eu falo não retoca só você eu quero sair como eu sou mesmo tá ótimo é mas eu às vezes eu te falo o que eu mais faço eu eu tiro a minha olheira melhorou muito tarde não tem nada de olheira que invenção é só olha aí tá ótimo que que é bom para olheira vamos dar essa dica já que eu falei de olheiras eu retoco minha olheira olheira tem um fator genético né quem tem rinite bronquite sinusite eu tenho muito olheira porque porque essa região é inflamada então é o ideal é você tratar para você melhorar até a circulação do local e lógico usar um creme com clareador fazer compressa laser 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 a olheira pode ser de componente de pigmento e de vasos então os lasers hoje você pode até associar um laser de vaso e um laser de pigmento tem algum creminho para você dar dica caseiro vamos dar dica já que a gente está falando disso de algum creme caseiro aquele do pitangui antigo se usa você sabe que eu gosto muito para você usar na região dos olhos uma coisa que é ótima é você hidratar bastante então se pode passar um creme até para quem não tem nível acesso o nível aquele da latinha azul excelente é usar um pouquinho de vaselina a vaselina hidrata embora também gente que tem reação alérgica a vaselina mas a vaselina hidrata aquela do lábio é interessante que hidrata eu adoro uma linha que é também para regeneração cicaplast cicalfate são cremes que hidratam a pele então é de fácil acesso hidratar essa região é o segredo para não enrugar aqui embaixo embaixo e em cima né tudo e rosto em geral o rosto tem que hidratar e que faz coloca duas pinças aqui para segurar dois clipes aqui de para isso aqui não cair tem alguma massagem facial então massagem facial é igual ginástica você tem que fazer sempre e tem que aprender a fazer porque se você também fizer errado você pode aumentar a flacidez da musculatura a musculatura do rosto é sensível eu vi outro dia que tinha um face app yoga face yoga mas você tem que fazer todo dia igual você faz ginástica para o corpo jura não dá para fazer tipo uma vez por semana não adianta nada você faz alguma coisa de ginástica facial não eu gosto de ginástica para o corpo não adriana gente você acorda cedo que hora você começa a sua ginástica 5 e meia 5 e meia é o mesmo personal ela acorda 5 e meia faz ginástica que hora você está na clínica aliás são várias clínicas né normalmente eu começo a trabalhar a partir das 9 porque aí eu faço ginástica tomo café com meus filhos aí me arrumo e vou trabalhar normalmente eu volto como você dá conta mãe trabalhadora empresária cuidar do marido não é tudo certo você tem que ter rotina eu falo que tem que ter disciplina rotina e você você almoça você leva sua marmita levo com marmita e pererão é todo dia é e a noite eu almoço na clínica como eu quero chegar para jantar em casa com meus filhos umas 7 e meia 8 horas eu janto almoço na clínica e aí janto em casa alguém vai seguir sua profissão não ninguém não conseguiu ninguém ninguém quis fazer medicina mas eles tem que ser feliz né Tati dá a ser feliz eles tem a área do pai tá ótimo esse é o lema um livro pode ser o seu ah então vou falar né saúde a flor da pele ótimo um seriado aquele que tudo ama dos médicos não eu adorei na verdade um seriado não eu adorei madalena tá vendo tanto religioso foram 80 Netflix Madalena Madalena 80 seriados imagina eu levei uns 3 meses para assistir mas eu não jura uma frase de vida ai seja feliz um lema ai seja feliz uma coisa que você odeia fofocas falar mal dos outros detesto olhar a vida alheia vida que segue é uma vontade que ainda não realizou uma vontade um projeto é assim eu realizo parcialmente mas eu tenho muita vontade de ter um tempo mais livre para atender pessoas carentes eu atendo na clínica uma vez por semana vão umas crianças que são vítimas de maus tratos de uma ONG em Pinheiros Deus me faz muito bem isso muito bem eu acho que caridade tá é Deus me deu um dom né então é eu poder cuidar dos outros eu adoro ai Drice é demais gente ela é linda ela é o máximo sim eu queria que você falasse pessoal de casa alguma coisa que você tem vontade de falar pode falar porque esse é o nosso lugar onde a gente pode falar né pode falar o nome foi baseado nisso que pode falar é para as pessoas abrirem o coração falarem a verdade sem filtro é com muita coerência muito conteúdo encerra com alguma coisa que você gostaria de passar para o pessoal de casa que as pessoas cuidem da sua autoestima eu acho que a pandemia trouxe um problema psíquico muito grande então eu sei que é difícil isso mas hoje existe terapia online com custo sem custo então tente se encontrar goste primeiro de você se encontre que ai sua vida vai ser muito mais fácil você quando você gosta de você você vai gostar do próximo muito mais fácil e a cabeça saúde mental é tudo na vida hoje me preocupa muito isso até 2030 nós sabemos que o que mais vai matar serão as doenças mentais então cuide da sua saúde mental que ai a sua pele vai ficar linda quem é feliz a pele é mais bonita você está de bem com a vida você consegue fazer atividade física se relacionar ter fé e seguir em frente não adriami aliás você veio uma pergunta a última pergunta tá diretor eu preciso fazer uma pergunta você falou isso você por acaso já foi alguma menina porque assim está tendo muito casos em adolescentes gente mais nova de depressão suicídio né que é um assunto pouco falado você as vezes vem uma pessoa lá você a pessoa jovem 20 anos digamos assim que é maravilhosa e começa a falar pra você tô horrível tô medonha quero fazer isso quero fazer aquilo e você percebe que não é fora é dentro você dá um toque na mãe eu dou eu dou eu dou e as vezes até a mãe não percebe isso entendeu porque na verdade como que uma menina de 20 anos vai estar medonha feia não tem isso entendeu ela se acha né ela se acha porque alguma coisa dentro dela não tá bem então eu falo pros pais vai procurar uma terapia vai ver e pra nós chega muito caso de acne esses dias até veio uma menina que ela vinha no consultório ela usava pra eu conseguir examinar perdi assim uns 10 minutos limpando a pele dela e aí ela tinha uma acne a mãe não queria que ela tomasse rocutan ela não queria bom resumindo tomou rocutan esses dias ela voltou falei aí você tá feliz? ela falou muito falei você tá linda sem maquiagem então você vê o quanto a autoestima dessa menina mudou isso a gente tem que estar atento os pais tem que estar atento atentos a tudo isso eu falo o amor o olho no olho cura tudo amor cura mas eu acho o grande problema também é quando a gente olha no instagram que é um problema e você vê a menina que tá depende até com filtro com rosto maravilhoso fina e daí a comparação você acha que existe mulher tem muita comparação não mas vocês tem que começar a falar a verdade pros filhos falar olha você tá vendo isso aqui isso é tudo instagram é falso porque uma grande realidade é hoje esses adolescentes se baseiam nas imagens que eles veem e pessoalmente não é nada daquilo sim mas eles não conseguem perceber né mas a gente tem que falar né tem que falar um monte de vezes várias vezes esses dias até comentei com a minha filha minha filha não é nesse grau de vaidade graças a Deus e quando ela tá? 19 e aí eu falei filha hoje eu atendi uma moça linda no meu conceito linda e depois quando acabou a consulta ela me disse que ela era das redes sociais tudo e eu entrei na consulta sem maquiagem ela é linda no instagram ela era outra pessoa eu jamais conseguiria dizer se você vai na rua você não reconhece não ia reconhecer ah vai por que? juro por Deus muita mudança maquiagem muita coisa e pessoalmente sem nada ela era mais bonita gente que loucura né então isso eu acho que tá causando nos adolescentes esse distúrbio mental distúrbio distúrbio e daí deixa a boca maior deixa a boca maior então eu acho que a gente também os pais tem que dar um limite tem pais que não estão aí aí né acho que é isso a gente tá em cima a gente olhar no olho que você falou olhar no olho perceber o que tá acontecendo ter calma amor paciência Adri amei nosso papo ficaria aqui mais 3 horas com você porque é muito assunto é muito aprendizado queria te agradecer muito você é uma pessoa muito especial obrigada eu que agradeço amei muito obrigada eu sei que você gosta de rosa eu adoro um cor de rosa gente mais um programa maravilhoso espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo programa Aplausos Aplausos